Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes, estou com vocês na EJA Fase 2, hoje com a disciplina de História. Vamos lá? Processos migratórios para a formação do Brasil. Como será a nossa aula dentro desse contexto de processos migratórios? Reconhecer as formas de deslocamento de populações para a colônia portuguesa na América, as origens dos povos africanos e seu modo de vida, as condições de vida e trabalho dos africanos escravizados, contextualizar o papel da mulher negra na formação de quilombos e outras formas de resistência à escravidão, notadamente no estado de Pernambuco. Olhando aqui, esse processo foi super longo, já estamos falando sobre essa temática em outras aulas e iremos continuar abordando essa temática. E é super importante que vocês aprofundem a pesquisa diante dessa temática. O que conseguimos fazer aqui é pontuar algumas condições para apresentar para vocês como aconteceu esse processo. Mas esse conteúdo é bastante extenso, interessante e muito importante que vocês tenham esse entendimento. A África antes. Antes da chegada dos europeus, a África teve reinos ricos e fabulosos. Na antiguidade temos o Império de Cartago e do Egito e na Idade Média a Constituição do Império de Mali e da Etiópia. Através das cidades do norte da África, se estabeleceu contato e trocas comerciais com os países europeus. Então, quando falamos de negros, pensamos em pobreza, em tristeza. Não, eles viviam na condição do continente africano deles e lá diversos outros países. E sim, eles tinham condições dentro dos países deles, as condições das culturas deles e as condições comerciais, eles viviam bem. Sim, claro que tinha já uma condição de escravidão em algumas localizações, mas eles tinham uma condição de convivência entre eles e uma condição comercial existente entre eles. E aí veio essa etapa do tráfico, dessa saída do continente africano para o continente das Américas e o continente europeu. Essa saída, né? Para que eles virassem escravos. O tráfico negreiro foi uma atividade realizada entre o século XV e XIX. Os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano. Como eu falei para vocês, Tristemente, eles foram vistos como mercadoria. Como eles eram pessoas, seres humanos, fortes, robustos, de uma configuração bem resistente, eles foram vistos como mercadoria. Pessoas que iriam ter uma força de trabalho forte. E aí, tristemente, aconteceu esse processo de escravização e comercialização. E eles foram comercializados nessa extensão do litoral africano, lá no continente africano, e trazidos aqui para o litoral americano e europeu. A escravidão no Brasil passou a ser utilizada na primeira metade do século XVI devido à produção de açúcar. Os portugueses transportavam os negros oriundos da África para serem usados como mão de obra escrava nos moinhos de cana de açúcar do Nordeste. Aqui, na nossa Ipojuca, a gente tem essa realidade bem forte. Lá, o Porto de Galinhas tem esse nome, por aportar os navios negreiros que chegavam lá. É ofuscado por galinhas da Angola, que não eram galinhas da Angola, e sim os negros que vinham lá, dentro dos navios, em condições que não eram legais. E aí, eles chegavam aqui ao nosso litoral, e aqui era mais um local que eles eram ditos despejados e comercializados. E em suas condições de trabalho, nas fazendas açucareiras, os escravos trabalhavam de sol a sol, recebendo para vestir apenas um pedaço de pano ou qualquer peça de vestuário velha. Dormiam nas senzalas, barracões escuros, úmidos, e com nenhuma higiene, acorrentados para não fugirem. O quilombo, os locais onde os escravos que fugiam das fazendas e engenhos, se escondiam durante o período colonial e imperial, tiveram importância crucial na história, pois se tratavam de lugares de resistência, com a finalidade de acolher pessoas sem discriminar suas crenças e etnias, bem como respeitando as diferenças e manifestações de fé. Vamos lá. Falamos do processo de escravidão, bem rápido, do processo que eles chegaram aqui e foram trabalhar, e que eles não tinham condições nenhuma, eles eram considerados animais, mas que todos os animais também têm que ter uma condição de vida, e eles não tinham essa condição de vida, e aí vinha a revolta. E nessa condição de revolta deles, eles se rebelavam e criavam condições de fuga. E em algumas condições de fuga, se criaram quilombos. era lá onde eles conseguiam fugir e ficar escondidos, e eles criavam essa condição de viver numa condição melhor, em algumas localidades específicas. O Quilombo do Catucá, Pernambuco, foi palco de inúmeros movimentos políticos revolucionários, onde aconteceram muitas rebeliões, que tinham como um de seus principais objetivos a reivindicação da liberdade. Considerado o quilombo pernambucano, mais importante do século passado, o Quilombo do Catucá resultou na luta dos escravos pela liberdade durante o caos político vivido em Pernambuco, de 1817 até o final da década de 1830. Olha aqui um mapa para configurar um pouco do que tem de registro. E a mulher negra no Quilombo, como é que ela se configurava, como é que ela se comportava nesse processo? Como eu falei para vocês, eu estou pontuando algumas condições da história, mas que essa história é muito mais profunda. E seria muito interessante que vocês procurassem até vídeos falando sobre pontos dessa história. E aqui eu continuo narrando junto com vocês aqui, para que vocês se apaixonem e fiquem curiosos a pesquisarem diante dessa temática. Com a saída dos homens para trabalhar, as mulheres têm que assumir as comunidades, suas tradições e manifestações culturais. Também no roçado e na criação dos filhos e filhas, as mulheres quilombolas são as detentoras de saberes tradicionais, das rezas, da medicina natural, das comidas típicas. Foram e são importantes na organização social, produtiva e de estratégias de resistência. Falando aqui de algumas representações de mulheres negras de resistência aqui, como aqui, Anastácia, Tereza de Benguela, Dandara, mulheres de resistência, que foram configurações de imagem forte dentro da configuração das mulheres negras aqui no nosso Pernambuco. Trazendo um desafio para vocês agora, olhando aqui para a professora, eu vou falar nesse desafio de uma temática que eu não abordei agora na aula com vocês. Mas eu vou deixar essa temática para que vocês tenham a nível de pesquisa. Coloque lá no celular de vocês e tenham essa curiosidade de conhecer quem foi o zumbi dos palmares. E agora, também, quem foi a esposa dele? Essa guerreira que esteve junto com ele nesse processo de resistência. Foi a esposa de zumbi dos palmares quem? Tereza, Anastácia, Luísa, Dandara, era uma guerreira negra que dominava técnicas de capoeira e lutava ao lado de homens e mulheres nas muitas batalhas zeradas por ataques ao quilombo. Essa mulher, ela é dona de uma atitude junto ao guerreiro zumbi com a resistência dentro das forças do que precisou acontecer de resistência para que eles se fortalecessem na categoria deles de resistência de força. E é preciso que vocês tenham um conhecimento mais profundo sobre essa temática. Sabemos que zumbi era o representante oficial de um dos quilombos. E sua esposa, quem era? Dandara, então, zumbi, esse representante do quilombo. Dandara, sua esposa guerreira. Pesquise agora, tenha curiosidade de se aprofundar nessa temática porque é muito interessante que a gente tenha esse conhecimento. Grata por sua participação e até a próxima aula. Dandara, sua esposa querida, 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 sua